Olá internautas, obrigado a você que ligou o seu computador agora. Você está na JMV, Jornal do Médio Vale. Estamos apresentando o programa Personalidades em Destaque. Hoje com a presença do ex-prefeito de Rio dos Cedros, Marildo Domingos Felipe. Ele também é empresário e servidor público estadual. Marildo está contando a sua história e também falando de assuntos em geral da nossa comunidade. Lembramos que esta entrevista está sendo automaticamente gravada e será reprisada em diversas oportunidades em nossa programação. Também estará disponível de forma on demand, através do site da JMV TV, www.jmv.tv.br e também através do Youtube. Lembramos que a JMV TV transmite em tempo real. Você pode acessar e acompanhar ao vivo a nossa programação. Marildo, falando em questões ambientais, eu na conversa preliminar que tive com você, antes de iniciar o programa, você me disse que tem intenção de ser um ativista, digamos, um ativista, um militante na área de defesa do meio ambiente. Até porque você tem acompanhado as belezas naturais da nossa região com bastante detalhe, através do ciclismo, que nós vamos falar depois. E um dos grandes nós, digamos, ambientais da nossa região, é a questão do tratamento de esgoto. Você é otimista em relação a isso? Porque a gente vê que em Dayal iniciou esse processo, mas ainda não está concluído, e os demais municípios ainda nem iniciaram a questão do tratamento de esgoto. Eu vejo que, na verdade, nós estamos, assim, muito atrasados. No tempo, nós já deveríamos estar bem mais adiantados quanto a essa questão. E, por outro lado, infelizmente, nós estamos muito aquém. comentou essa questão de Dayal, que já começou, acho que vai começar a operar em pouco tempo, essa questão da estação de tratamento de esgoto. Mas que os outros municípios ao redor, infelizmente, ainda têm... A única coisa que tem é a questão da legislação que obriga toda a construção, que tem a sua fossa e filtro, mas fora isso não tem. Ainda nós jogamos todo o esgoto sanitário, se joga ainda nos ribeirões, e faz com que isso é uma agressão ao meio ambiente. Eu vejo, por outro lado, também, que eu acho que vai demorar, infelizmente que vai demorar ainda. Demora porque, na questão do investimento nesse tipo de obra, na questão do esgoto, são valores muito elevados. E o governo federal não tem esse recurso, nem o estadual, muito menos os municípios. Mas eu acho que aí nós temos que também ser um pouco criativos. Eu sei que o governo federal tem programas e pretende acelerar um pouco essa questão do meio ambiente, a questão do esgoto, tratar o esgoto sanitário. Mas isso vai começar pelas cidades maiores e depois pelas cidades de menor porte e assim por diante. Então, aqui o nosso modelo, aqui o nosso redor, são cidades menores. Timbó também não é uma cidade muito grande, então vai demorar. Então, eu acho que nós temos que ser criativos. Há maneira de se fazer esgoto sanitário, até porque eu conheço um pouco dessa área também, pelo fato de ter estado na prefeitura, de começar iniciativas nesse sentido. Por outro lado, também de conhecer a CASAM. Então, conhecer os dois lados. E eu vejo que pode-se fazer também não esperando apenas com recursos federais e para que sejam executadas essas obras que requerem muito investimento. Eu acho que nós, inclusive, começamos na nossa administração vários sistemas onde todas as ruas recebem um tratamento. Tem um filtro anaeróbico, né? Sim, exatamente, com o filtro, aliás, com a fossa e depois com o filtro, mas com o filtro que ele seja coletivo, não individual. Não individual. Não individual. Isso na periferia das cidades, com baixo custo. Mas isso já reduz bastante a questão da poluição? Olha, na verdade, são projetos que são da caixa econômica. Então, fica dentro dos padrões. Eu acho que só assim a gente poderia começar, de uma forma imediata, a fazer alguma coisa nesse sentido. Tem uma perspectiva de quanto reduziria, por exemplo, a poluição, se todos, se fossem plantados, digamos, em Rio dos Cedros? Acima? Bom, na verdade, eu sei que a eficiência, eu sei que é acima de 80%. Acho que até acima de 90%. É a única forma porque, na verdade... Então, os dejetos da residência já seriam 80% reduzidos? Sim, até acima disso. Até porque existe uma aprovação pelas entidades, inclusive a Caixa Econômica e tal tudo. Então, na verdade, eu acho que isso poderia resolver boa parte. Porque todo mundo conhece aqui a topografia das nossas cidades. Elas são bem... elas não são planas, né? São irregulares. Então, na verdade, você tem que entender, as pessoas têm que entender que deveria se pegar, então, vamos dizer assim, coletar esse esgoto e, na verdade, bombear até um sistema de tratamento. E isso, de fato, requer muito investimento. Além de tudo, o próprio tratamento custa caro, né? Então, eu acho que poderia se buscar de formas alternativas para se fazer tratamento, não só nessas cidades maiores, mas como o Timbó. E começar justamente pela periferia. Depois, de repente, outro modelo com esses sistemas convencionais, tudo bem. Então, na parte central, né? Acho que seria uma alternativa. Para que, pelo menos, se faça alguma coisa em um curto espaço de tempo. Porque, senão, vai demorar muito, muito tempo ainda para que seja implantado aquele sistema convencional, como, de repente, a maioria das pessoas, administradores públicos, acham que deve ser. Marido, você estava me contando também que você pratica o ciclismo como esporte atualmente, né? Podia contar um pouco como é que é o marido ciclista? Bom... Você participa também do cicloturismo? Sim. Você que faz aí até percursos longos, né? Sim, faço. Eu penso que, nessa vida moderna, né, Ivandro, eu acho que as pessoas trabalham bastante, todas as pessoas trabalham bastante e se ocupam bastante. Então, precisa ter uma válvula de escape. Precisa ter alguma atividade fora do seu trabalho para poder esfriar um pouquinho a cabeça, né? Então, eu acho que praticar um hobby, um esporte, eu acho que é importante para o condicionamento físico, para ter um condicionamento físico melhor e para ter também, para a questão da saúde, né? E eu escolhi o ciclismo, né? Tem muita gente que gosta da caminhada, tem muita gente que gosta do esporte coletivo. E o ciclismo, para mim, facilita porque, às vezes, se eu tenho uma hora de tempo, uma hora e meia de tempo, eu posso pegar a bicicleta e fazer um percurso naquele período, porque é um esporte individual. e não é nem só a questão que lhe dá um condicionamento, o ciclismo, mas também permite você passear, fazer um passeio, desligar, então, daquela vida urbana. E aqui na nossa região, ela é pródiga, né, de belas paisagens, né, do nosso interior. Seja mesmo aqui em Timbó, na Mude, seja no Araponga, seja em qualquer lugar, né, ou seja no Tiroleses. Eu posso dizer que eu conheço Timbó em tudo que é, vamos dizer assim, estrada de interior, né, conheço o Rio dos Cedros, também através do ciclismo, mas conheço o Rodeio, conheço o Benedito, enfim, conheço toda a nossa região, aqui das nossas cidades, assim nos pormenores. E tem muita coisa bonita, né? Então, eu acho que praticar esporte é importante, né, por causa da saúde, e também para a gente desligar, para a nossa qualidade de vida. Todo mundo tem que fazer alguma coisa. Então, a pessoa tem que escolher o seu esporte. Eu faço ciclismo, gosto de ciclismo, do cicloturismo também, né, que são viagens. O quanto é o percurso mais longo, assim, num dia só? Nós chegamos a fazer mais de 200 quilômetros num dia. Saímos de um ponto aí no estado e chegamos, fizemos 205 quilômetros num dia. Então, hoje, com equipamento adequado, uma bicicleta adequada, você vai longe. Claro, precisa também... E é perigoso andar pelas estradas aí? Não, claro, você tem que escolher também em alguns lugares, porque eu também não abro mão da segurança, né? Então, tem que evitar de pegar, por exemplo, uma 470. Mas nós chegamos a ir até Curitiba, pelo litoral, e voltar por cima, né? Como é que eu vou dizer? Um risco, mas a gente tem que tomar cuidado e calcular esse risco e evitar quando que ele seja, de repente, demasiado, né? Muito bem, nós vamos a mais um breve intervalo e já retornaremos.